Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque está muito difícil a gente convencer com esse desmano da mídia, da imprensa brasileira. Eles, atendendo aos interesses da direita conservadora, que nunca se conformou que um operário, um trabalhador, oriundo da classe operária, fizesse tanto pelo Brasil, fizesse muito mais pelo Brasil do que todos os diplomas deles juntos em mais de 500 anos. E o presidente Lula fez muito mais de 8 anos. Eles nunca se conformaram com isso. Agora, esse tipo de fazer imprensa, de denuncismo barrado, isso não é atual, isso não é do governo Lula. Quem é que não lembra do Cazuza? Quem é que não lembra da Caça Aérea? Fizeram julgamento sumário com eles. Eles foram condenados por algo que não ocorreu, só para manter o dito. O costume ruim é com os filhos dos outros. Logo em seguida, veio o presidente Lula. Atiraram, tentaram atingir de todas as maneiras o nosso presidente. Atiraram para todos os lados. Mas tiveram que incluir o sapo bagulho. E as pessoas, de um modo geral, aceitam isso passivamente, porque não acionam. Não se dispõem a pensar sobre aquele assunto. Eu costumo dizer o seguinte, uma das coisas que nos adeferencia de um jumento é a capacidade de raciocínio e argumentação. Mas parece que essa triste e desinformada classe média, que inaltece o império o tempo todo, quer sempre se manter jovem e medíocre. Porque se pauta pela novela das outras. Então, eu convoco principalmente você, meu querido jovem, meu querido rapaz, minha querida moça. Não se deixe levar pela primeira notícia que vem. Pronto, eu tenho que saber, se informar. Não vá feitar uma onda como está acontecendo nas redes sociais, com relação à usina Belo Monte. Com a troca do mesmo presidente Lula, entre no site do INSS, do SUS, e veja os milhões e milhões de atendimentos que o SUS faz por mês no nosso país. Que está errada, está faltando coisa. Se tem muita coisa errada, tem coisa errada. Mas não vá nessa onda, meu querido jovem, meu querido rapaz, minha querida moça. Não vá nessa onda, feita um tsunami, pegando carona na primeira notícia que vem, enchendo redes sociais com coisas completamente sem lógica, sem associação. Então, estou convocando a você, querida juventude, vamos pensar com a nossa cabeça. É por isso que a gente está do lado de cada cerca e o jumento está do lado de lá. Porque a gente pode pensar. Falou? Abração.